E ela queria ir banhar lá no Rio, não vai senhora Senhora vai estar de fora com a... Aí eu e ela foram banhar limpo, gente Isso é maravilhoso, o que vocês estão fazendo aqui pra nós é ficar para sempre Nas nossas memórias Louvado seja Deus, parabéns mamãe Que Deus lhe dê muitos anos de vida Papai entregou o brito, mas não é assim não, senhora Já vivei muitos, cem anos E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui O pastor, a missionária, a Maricela, a irmã Leti, a irmã Regina E todas as irmãs que se esforçaram para estar aqui Na hora que vocês entraram ali, foi assim uma entrada triunfal, muito lindo E as irmãs da Troceira aí nos panderam, né? Com as florzinhas, foi muito lindo, irmão Isso é maravilhoso Obrigado meu esposo Obrigado a todos os meus irmãos que se esforçaram também E estão aqui para juntos comemorarmos esta data tão especial nas nossas vidas E muito mais feliz ainda porque a gente viu essas irmãs, né? Vindo ali, foi tão lindo na hora que mamãe escutou o pandeiro tocando Eu achei tão lindo, irmãs, olha É muito gratificante para nós Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de nós Obrigado 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 Obrigado